A gente vai mostrar agora mais um modelo, essa daqui é lançamento também, né? É a Luna A Luna, ó, mais um modelo lançamento, tá? Pra quem gosta de Pixi Ó, essa daqui já é uma Pixi que ela é um pouquinho maior, tem franja Livre pra jogar pra todos os lados, tá? Pra todos os lados, tá? E essa daqui é uma peruca de cabelo humano, tá? Pixi Luna, peruca tradicional cabelo humano Curtinha, prática pra uso diário, prática pra primeira peça, tá? E ela já tá disponível lá no site pra vocês também, a Luna, tá bom? Ó, como eu sempre falo pra vocês, a peruca tradicional, meninas, de hoje em dia É super natural o acabamento Por mais que ela não tenha tela que simula os frios saindo do couro cabeludo Né? Você consegue jogar pro lado que você preferir, sem problema nenhum, né? E não mostra nenhum tipo de costura, o acabamento fica super legal, tá? Ó Pixi Luna, peruca tradicional cabelo humano Não tem disponível outras cores, tá? Sempre que tiver, eu vou falar pra vocês ou eu vou mostrar, tá? No caso da Luna, somente no tom castanho, tá? Somente no tom castanho escuro Não tem outras cores, tá bom? Ela custa R$400,00 a Luna Peruca tradicional cabelo humano R$400,00 Pixi Luna R$400,00 R$400,00 a Luna